Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um episódio de um nosso budinho 2. No último episódio, pra quem não viu, vai ver. Mas mesmo assim eu vou falar. A gente veio aqui pro lugar novo, lugar diferente, fez nossos itens básicos e começou a nossa pequena, pequena nada, nossa gigantesca jornada aqui no Minecraft 1.15. Desde o último vídeo pra esse, ocorreu um problema muito estranho comigo que eu queria contar com vocês até... Ó, vamos ali na comédia, ver se já tem coisa pra coletar. Bom, pra todos vocês que sabem, o Minecraft tem um... Usa um programa, o Minecraft Launcher pra abrir, né? Ó, dá pra pegar. Vamos fazer vídeo enquanto isso, enquanto eu conto pra vocês. E bom, o Minecraft Launcher é o launcher oficial do Minecraft. É onde, tipo, eu literalmente bato as atualizações, jogo e tudo mais. Porém, não sei o motivo, ele tava com algum problema que não queria funcionar. E toda vez que eu abri o Minecraft, ele crachava. E quando ele crachava, eu não conseguia abrir o Minecraft. Eu fiquei com esse problema coisa de 5 dias. Então, a solução que eu tive foi usar o MultiMC. Tanto que aqui, ó, MultiMC 5 vs Vanilla. Bom, o MultiMC, ele deixa eu criar uma ponta Minecraft pra cada versão que eu for jogar, hein? Bom, tá resolvendo e eu não tô sentindo diferença, não. Então, espero que dê tudo certo. Enfim, se alguém souber alguma coisa, pode comentar aí. Ó, ficou pronto os nossos três vidros. Vamos fazer um frasco aqui. Uh, boa. E vamos pegar um pouco de mel. Porque eu quero dar uma fuçada nesse mel, ver como que ele é. Ah, verdade. E hoje, a gente vai tá fazendo a nossa casa. Pra começar os nossos projetinhos. Porque, ó, quem viu o nosso mundo de um, sabe que o bagulho é louco. Aqui o bagulho não para, mano. Nossa. Tem duas coisas que eu sei. Uma. Se eu pegar aqui e tiver alguma abelha aqui dentro, ela vai ser brava. Ó, tô ouvindo o barulho de abelha já. E se a abelha me... Ó, tem mais uma ali. E se a abelha me picar, ela vai morrer depois. Por causa que quando uma abelha pica a pessoa... Ó, olha aqui atrás. A abelha tem o ferrão dela. Não sei se tá dando pra ver aqui, ó. Mas, atrás, ela tem um ferrãozinho na bunda. E se ela picar alguém, ela perde o ferrão. E se ela perder o ferrão, ela vai morrer. Então, vamos pegar a mel e sair aqui. Dá pra pegar com fogueira e não morrer mais. Corre, 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 corre. Ah, essa aqui tá uma brava também. Corre. Ó, eu vou correr o máximo que der, porque eu não quero aqui nenhuma abelha morra. Tá bom, gente? Ó, ela tá com o olhinho vermelho, que ela tá brava. Essa aqui não tá. Um, dois, três, quatro, cinco abelhas vindo atrás de mim. Meu Deus do céu. Tá, elas não vão parar de me, será? Dá pra tomar esse mel? Hum, bom. Legal. Vocês não vão parar, não? Acho que elas superaram. Enfim, eu tava dando uma olhada nos comentários. E muitos de vocês apoiaram a gente fazer uma casa ali, ó. Por aqui, senhor, nessa área. Eu decidi que eu quero fazer bem ali, ó, naquela pontinha ali. Vamos lá colocar o nosso baú, os nossos recursos básicos lá. E vamos aí pegar um pouco de madeira, um pouco de item e começar a fazer a nossa casa. Outra coisa que eu queria comentar é que, pra quem viu a comunidade do canal, eu tô pensando na possibilidade de fazer vídeo todo dia, essa semana de um nosso mojinho. Ó, então é o seguinte, eu quero ver muito like nesse vídeo. Se tiver muito like, eu vou estar fazendo essa semana de vídeo todo dia. Então, vamos ver aí. Depende só de vocês, hein. Lá no post da comunidade teve muito like, então eu acho que vocês querem, né? Então, vamos, ó. Quero ver todo mundo representando aqui nesse vídeo, hein. Ó, eu acho que a casa pode ficar bem bonita, bem aqui, ó. Porque daí ela pode, tipo, aqui pra trás tem como a gente fazer algumas coisas, que aqui é um lugar bem bonito, ó. Deixa eu subir pra vocês verem. Ó, aqui é um lugar bem bonito, tem mais floresta com flor ali, ali tem uma planície. Tem um negócio de abelha aqui em cima, que vai ter abelha voando pela nossa casa. Ah, tem tartaruga aqui, golfinho. Tem muito golfinho, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco. Tem seis golfinhos aqui, é isso? Caraca. Tá, tu nada aqui em sete, mais um. Não, deixa eu dar um mergulho aqui até, vai. Tá, não sei porque eu fiz isso. Mas então, ó, aqui é um lugar bem bonito, eu gostei. Dá pra fazer bastante coisa, então... Mas eu acho que eu vou morar aqui. Sem falar que tem essas árvores bonitas aqui do 1.15 que dá pra colocar, mas como é... Opa, oi, tudo bom? O que você tem pra dar pra mim? Ah, pepino, podes ou... Ah, você não tem nada legal, ó. Eu não vou matar ele não, mas some daqui. Se ele não sumir, eu vou matar, gente. Porque na 1.14 esse negócio não sumia, era muito chato, mano. Mas eu acho que nessa versão só, né? Ó, aí a gente tem um pouco de pão aqui, ó. Tem um pouco de pão, um pouco de comida e tem um machado. Eu acho que não é mais do que o suficiente pra gente sair buscar comida. Bom, já vou aproveitar aqui, ó. Coletar essas canas de açúcar, porque a gente pode precisar no futuro pra fazer coisa de encantamento. E uma dica pra vocês. Quando vocês forem plantar canas de açúcar, se der, plantem aqui, ó, na areia. Porque ela cresce mais rápido do que na grama. Ó, vamos começar pegando as madeiras escuras ali, porque ainda não tenho certeza de como eu quero fazer minha casa. Eu cheguei até a abrir uma live pros membros, tal. Se dá uma testadinha em algumas casas, mas eu não cheguei em nenhum resultado que eu gostasse. Então, vamos ver se nesse vídeo que eu consigo fazer com vocês ao vivo. Olha a abelha ali, a louca. Cuidado que a abelha se machuca na água, hein? Ó, levou dano, levou dano. Mano, a abelha se matou. Tá bom. Ah, verdade. Uma coisa que é muito legal nessa versão aqui, 1.15, é que teve correção de bug. E tinha um bug que irritava muito no Minecraft. Que é quando você saia de um barco, o barco ficava invisível e voltava lá pra trás. Ah, era uma coisa horrível. Eu bugava muito. Nessa versão eles arrumaram. Mas também tem um lado ruim nisso, né? Porque eu adorava explorar bug. Tanto que tinha vários vídeos sobre bug aqui no canal. E agora não vai ter mais, né? Ou vai, vamos ver. Tomara que apareçam bugs novos. Mas, tipo, de uns possíveis 50 bugs que eu poderia fazer vídeo, os caras arrumou 704 bugs. Eu não sei nem se tem bug mais no jogo. Deve ter algum novo aí que eu não sei. Mas, meu Deus do céu. A parte boa é que a gente tá na 1.15.0, né? Ó, 1.15 lisa. Vai ter 1.15.1, 1.2. Talvez até 1.3, vai. Não forçando, vai ter até 1.4. Daí a parte boa é que nelas arrumam os bugs. Se para pra pensar, a versão 1.8 do Minecraft foi até 1.8.9. Então, né? Ainda tem chance. Ó, tronco de carvalho escuro. Eu acho que um pack pode ser mais do que o suficiente. Então, vamos pegar um pouquinho aqui. E daí a gente vê o que a gente pode mais precisar e tal. Eu sei que eu queria fazer alguma coisa com item encantado. Por exemplo, uma picareta com fortuna 3, algo do tipo. Então, bom, a gente vai ter que dar uma minerada. Mas eu não vou fazer esse vídeo porque é chato. Então, relaxa. Caraca, dropou só 3 saplings. Que pouco. Eu sei que pra crescer essa árvore aqui precisa de 4. Porque ela culpa esses 2 por 2, né? Bom, vamos colocar uma só em cada. E daí quando a gente tiver mais saplings, a gente faz plantações maiores. Fazer o quê? A parte boa é que a gente já completou o nosso objetivo com o nosso tronco de carvalho escuro. Agora a gente precisa de mais duas. Ó, então a gente já tem o tronco de carvalho escuro. E agora a gente vai precisar de tronco de carvalho normal. E também vai precisar de aquela de bétula, né? Ainda não sei como que é. Ó, eu não sei se fala betula, bétula, betânia. Como que fala? Então, ó. Editor, bota aí o Google Tradutor falando aí o nome dessa madeira branca aí. Tronco de bétula. Nossa. Ah, que lugar bonito aqui. Deixa eu ver se não tem nenhuma comer. Se não tiver, eu começo a pegar aqui pra não atrapalhar a vida das abelhas. Bom, não vejo nenhuma. Então, vamos começar a catar as madeiras. E pronto, finalmente a última árvore de carvalho. Boa, certinho o pack e meio. Boa, gostei. Tá, agora só falta a madeira de bétula, né? Então, vamos de novo. E pronto, também concluímos o tronco de bétula. Espero que eu tenha falado certo. Tá, já tá ficando de noite, então vamos aproveitar e já voltar pra casa. Eu tenho que achar meu barco, né? Se bem que eu precisava fazer uma pá também pra pegar a areia pra fazer os vidros. Tá, eu vou dar uma mini olhada por aqui e ver se eu acho ferro fácil. Que eu preciso de dois ferros. Um, ó, dois ferros pra fazer uma tesoura e mais um ferro pra fazer uma pá. Porque eu preciso pegar a areia e preciso pegar um pouco de folha. Hum, aqui tem um buraco. Vamos ver. Ajuda aí, Creeper. Cara, essa explosão foi muito bugada. É, realmente, nessa versão a explosão do Creeper não tá dando lag. Isso é legal. Só tá um pouquinho estranha, mas não tá dando lag. Ah, ferro. É, foi até que fácil achar. Um, dois, três. Eu não vou pegar mais do que três não, porque eu não preciso. Então, sei lá. Carvão eu tenho aqui. Pedra preciso demais. Pronto. Vamos montar uma mini base aqui perto do meu barco, que vai ser uma ideia boa, eu acho. Tá esquentando aqui. Quando esquentar o primeiro, eu já faço a minha pá. A parte boa é que tá sendo bem facinho conseguir os recursos pra fazer a nossa casa. Por falar nisso, eu quero fazer alguma farm. Então, qual farm vocês acham que é uma boa fazer primeiro, gente? Dê uma comentada aí. Porque, ó, se for sair vídeo todo dia essa semana, dá pra fazer muita coisa. Então, comentem, ok? Acho que eu vou pegar daqui. Tá, eu acho que um pack deve dar. Vou pegar um pack, só acho que tava mais que o suficiente. Enquanto eu pego esse pack aqui, também queria aproveitar e já falar uma coisa. É, pra quem é membro, eu queria estar falando uma coisa pra vocês, porque é, tipo, o jeito mais fácil de falar com vocês é pelo vídeo mesmo. Bom, essa semana, todo dia, na parte da noitinha, assim, da tarde, eu vou estar fazendo uma live aqui, jogando o nosso mundinho, pegando recursos e essas coisas. Então, fiquem de olho na comunidade do canal e que eu vou fazer live. Ah, e pra quem não é membro e também quer saber da live, eu vou ver se eu faço uma live pra todo mundo no sábado. Eu não faço live pra todo mundo sempre, porque a minha internet não é aquelas coisas, né? Daí dá umas travadas e eu não gosto que fique, tipo, coisa sem qualidade no canal pra todo mundo, entendeu? Tá, pegamos um pack já. E lá em casa a gente bota pra esquentar aqui. Agora não precisa, a gente pode botar pra esquentar lá. Mas e aí, vocês estão gostando do nosso mundinho 2? O que vocês estão achando aí? Podem comentar aí que eu amo o comentário. Ih, vai faltar madeira. Eu devia ter pego mais carvão, né? Pronto, assim deve dar. Bom, faz a tesoura, come a maçãzinha que eu tô com fome. A parte boa de pegar essas madeiras que deu muita maçã, né? Ó, em breve vou estar trazendo o deletinho PKB aqui, gente. Então, ó, aguardem aí, né? Mas não vai ser por agora, não. Vou esperar eu ter pelo menos alguns itens básicos pra dar pra eles, pros caras não passarem fome aqui, né? E, mano, olha essa árvore que da hora. Caraca. Não vou pegar lá, não. Vou pegar outra. Agora sim, tá. Tá, vamos embora então e vamos começar a nossa casa. Já cheguei aqui, botei as areia pra esquentar. Então, enquanto isso, eu acho que vou dar uma arrumada no terreiro. Então, o meu plano é que o terreiro, depois de arrumado, fique mais ou menos assim. É, até que ficou bom. Tá, eu acho que nossa porta podia ficar bem antes de colocar aquela madeira ali. Tá, vamos fazer a estrutura da casa bem básica e vamos ver como que fica. Hum, eu gostei, hein? Tá, vamos pôr um chão ali também, né? Que com esse chão tá uma bosta, né? Chão de terra ali com o grama todo cagado. É, já deu uma cara nova. Daqui de longe parece que é a areia, né? Só que vai melhorar quando eu fizer aqui tudo. Tá, é uma casa pré-iniciante. Então, acho que é uma boa dar uma ensinada pra vocês também, né? Bom, desse tipo de madeira aqui, tem um total de sete. Aqui ao meio... Ih, aqui tem creepers. Por que tem creepers aqui? Gente, temos problemas. Problemas graves. Tá, nossa, não sei nem como a gente vai fazer isso, gente, pra ser sincero. Tamo com problema de comida. Eu comecei a plantar aqui um trigo, mas vai demorar pra crescer. E eu fui pensar em matar animaizinhos. Porém, a gente só tem dois por... Tinha três porcos, eu matei um e só tem duas vacas. Então, matar os animais tá fora de cogitação, porque não tem como reproduzir eles depois. Então, a única solução que eu acho que sobrou vai ser mel. Então, a gente vai ter que ir lá, pegar os mel das colmeias e tentar não ser morto pelas abelhas. Senão, a gente vai morrer de fome. Alguns podem estar pensando... Ah, BG, mata o porco e a vaca, depois busca o lugar. É muito difícil trazer animal de lugar longe. Tá, vamos começar pegando aquele ali e depois vamos pra cá. Tá, ó, tem uma abelha aqui e tem outra aqui. Eu vou pegar e vou sair correndo. Ah, eu levei veneno. Droga, uma abelha me picou. Gente, deixamos uma abelha morrer. Meu Deus do céu, que droga. Eu não queria que isso acontecesse. Eu não queria mesmo que isso acontecesse. Tem mais alguma atrás de mim? Não, vamos comer o mel aqui já. Tem aquelas ali. Tá, pelo menos nossa vida tá regenerada. Vou pegar aqui de longe e sair. Corre, 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 corre. Tá, vamos achar mais alguma comer e pegar mais, porque uma só não é o suficiente. Ah, achamos mais animais, vamos matar. Tá, conseguimos seis carnes e um negócio de abelha. Precisa, é demais ainda, senão a gente não vai durar. Eu acho que mais dois frascos de mel a gente já consegue. É frasco de mel? É frasco de mel. Será que aqui tem? Deixa eu ver se aqui tem. Ó, tão ouvindo o som, né? Ó, tem abelha aqui. Corre, 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 corre. Cadê o barco? Tá, eu vou olhar se ali dá pra pegar e se der eu pego, senão eu já vou embora. Não dá. O golfinho saiu da água! Tá, ele voltou, meu Deus. Tá, vamos prosseguir com a casa. Ó, eu fiz um espaço que aqui é sete blocos dessa madeira aqui, ó. Três pra cá, três pra cá e um no meio. Coloca uma madeira bruta do lado. Aqui conta uma, duas, três, quatro, cinco. Madeira, sete. Uma madeira, cinco. Beleza. O chão enche de madeira branca. Então, ó, já subimos um, dois, três. Dois, três, dois, três. Ficou assim. Tá, aqui a gente pode colocar essa madeira aqui à vontade. Bota aqui, aqui. Faz uma portinha diferenciada aqui, ó. Coloca a portinha diferenciada. Deixa ela aberta pra gente poder entrar, né? Cadê nossos vidros? Ah, tão aqui no meu inventário. Faz uns panelzinhos de vidro, né? Pra ficar diferenciado. É, assim ficou legal. Colocar em tudo aqui. É, mais ou menos assim. Tá, então você pode espalhar no vidro à vontade aqui. E acho que fica legal. Tá, mas construção é uma coisa que não dá pra fazer aí. É, clicando com calma. Então, eu vou fazer uma time lapsezinha aqui. E vocês vão vendo. Daí, se vocês quiserem copiar, vocês podem copiar. Que eu vou deixar facinho pra vocês verem no vídeo, ok? Mas antes, rapidinho. Um, dois. Ó, os pillager aqui invadindo minha casa. Mano, do nada. Não tem o pillager chef, então eu posso matar eles. Beleza. Morri. Meu Deus, 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 meu Deus. Foi, agora vai. E é assim que se defende do pillager, sem ter que pegar aquela maldição lá. Demorou, mas uma hora vai. Meu Deus do céu. O escudo quase quebrou. Enfim. Pega os três canais de açúcar. Faz papel. Bota os três papéis aqui. Bota os três papéis aqui. Coloca o couro aqui. Pega aqui, coloca aqui, coloca aqui, coloca aqui, pega aqui, pega aqui. Agora foi. Então, bora construir essa casa aí, vai. Ó, hoje eu queria estar mandando um salve pro RE Games, que é membro ferro há um ano. Nosso primeiro membro de um ano, hein. Quem será que vai ser o segundo? Ó, 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 ó. Rafa, pode me chamar no Discord dos membros, que eu vou te passar meu atos, mano. E pro próximo também, beleza? Só pra zoar, vai. Então, quem for membro de um ano, eu vou passar os atos. Ó, também um salve pro Monster, que é membro novo, mano. E pro Af, que é membro há um mês de carvão. Muito obrigado, dois. E quem quiser, vira membro aí, mano. É só desconto, beleza? E também eu queria mandar um salve pra dois inscritos, que é o Príncipe RJ e o Rafa Tintin, que comentaram no vídeo. Então, se quer aparecer nesse, comenta aí também, beleza? E pronto. E finalmente, a nossa casa está pronta. Demorou um tempo bem legal. Eu tive até que fazer outro machado e tudo mais. Mas eu gostei do resultado. E eu fiz ela de um jeito no qual a gente pode expandir ela. Tanto pra fazer plantação, sei lá, uma mina, lugar pra encantamento, alguma farm. Dá pra fazer o que quiser nela. E, bom, é uma casa bem básica. É uma casa pra iniciar a série. Tanto que eu me baseei em umas casas que eu vi na internet, já que eu sou um pouco novato também na construção. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que todo mundo deixe o like antes de ver a casa. Comenta alguma coisa se viu até aqui. Se viu até aqui, comenta abelha. É, comenta abelha se viu até aqui. Eu vou mandar salve pra algum inscrito que comentar abelha no próximo vídeo, tá bom? E é isso aí, mano. Se puder, vira membro aí. É só desconto. Tô tendo live quase todos os dias da semana pros membros. Jogando aqui no mapa. Então, é isso aí. Vamos ver a casa. Primeiro, ó, o nosso pier, eu fiz ele aqui de um jeito que parece, que parece um pier mesmo, eu gostei. Então, vamos ver a casa, vai. Bom, essa é a casa. Eu gostei bastante. Eu tentei pegar um design bem simples pra ela. Aqui ainda vai passar a grama. Demora um pouquinho, mas já passa a grama. Bom, aqui pro lado eu deixei bem simples aqui. Só uma decoração básica pra gente poder fazer umas plantações, alguma coisa do tipo depois. Quis iluminar bem. Eu me dei o trabalho de pegar ferro pra fazer as lanternas. Botei um quadrozinho aqui, duas flores bonitas. Aqui eu quero colocar um cacto no lugar dessa flor, que fica muito bonito. Mas eu não quero ir no deserto agora. Nem sei se tem um deserto aqui perto. Então, outro dia a gente faz isso. Já aqui dentro, eu decidi colocar dois baús duplos. Por enquanto é mais do que o suficiente. A minha caminha, três fornalhas, uma crafting table. Uns quadros bonitos aqui pra decorar nossa casa. Posso mudar eles depois se eu quiser. Dá pra fazer o que quiser. E eu fiz um pequeno teto solar aqui pra, sei lá, é legal saber se sai de dia ou de noite ou algo do tipo. Bom, ela tá boa. Vamos dormir aqui. Primeira vez dormindo na nossa casa nova. E é isso aí. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E uma coisa que vocês vão gostar é que agora vocês não vão ver. Mas toda hora vai passar as abelhas que estão ali em cima vindo aqui pra pegar pólen. E isso é bem legal. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. A nós falou. E tchau.